A morte da vereadora não pode servir como desculpa para a depredação do patrimônio público e é por isso que hoje estamos aqui para restaurar o patrimônio Está restaurado o patrimônio Estou sem palavras Não sabia nem como fazer esse vídeo para postar essa notícia nesse canal A morte de Marielle não foi um prejuízo para a esquerda, para o pessoal Foi um prejuízo para os brasileiros, para os negros, para os homossexuais, para os pobres, para o Brasil em geral A gente viu um pouco da nossa democracia ser morta Não é apoiar a esquerda, o direita, o pessoal, o PSDB, o PSL, qualquer outro partido É ver que uma pessoa que lutava pelos direitos dos brasileiros Principalmente as comunidades carentes do Rio de Janeiro Teve o seu poder de viver e de lutar Sedado Extinguido Violentamente morto E hoje a gente vê brasileiros zombando Zombando dessa morte Por ela lutar pelas pessoas As pessoas hoje vivem e querem viver num país onde a violência, ser forte, usar a arma, as balas Isso sim é ser brasileiro, isso sim é lutar pelo Brasil Marielle era preta, pobre, negra e homossexual Tinha tudo o que o preconceito diz que daria errado Mas estava dando certo Estava lutando não só por ela, como pelos seus E aí me vem Dois rapazes Do nada, querendo espaço na mídia Arrancaram a suposta placa Da Marielle em sua homenagem Como se fosse apenas uma homenagem Ela tem recebido homenagens no mundo inteiro França, Estados Unidos, Inglaterra, Japão Todos pedem que o caso Marielle seja resolvido Foi uma dor não só para o pessoal Ou para a turma da esquerda Foi uma dor para o Brasil E não adianta zombar disso É zombar dos brasileiros Não tratem Marielle como um bandida Não sou da direita nem da esquerda Sou brasileiro E me orgulho do que ela fazia Lutava pelos pobres e oprimidos Bloco Social